Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 1º de novembro. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira. Ele traz pra gente informações sobre o presidente Michel Temer. Olá, Ney, bom dia pra você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Olha, Thaisa, o presidente Michel Temer deve chegar à Brasília na manhã de hoje após um tratamento médico em São Paulo. Por enquanto, na agenda do presidente, consta apenas despachos internos em seu gabinete a partir das 11 horas da manhã. Falando agora sobre economia, Thaisa, para que as empresas quitem suas dívidas e voltem à atividade, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que prorroga o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, o REFIS. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta terça-feira. O prazo terminaria ontem, mas agora com a prorrogação, o prazo de adesão vai até o dia 14 de novembro. E ainda sobre economia, a expectativa hoje é pelos números da balança comercial brasileira referente ao mês de outubro. O governo já reviu as projeções para o saldo do comércio exterior. A nova projeção é de que a balança comercial fecha o ano com um superávit de até 70 bilhões de dólares, ou seja, 10 bilhões a mais do que a projeção, do que a estimativa anterior. Só para se ter uma ideia, até o dia 22 de outubro, as exportações superaram as importações em quase 57 bilhões de dólares. Volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas informações. Bom trabalho para você. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou no Senado Federal de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. O ministro disse que a meta fiscal vai ser cumprida pelo governo e citou dados que comprovam a retomada da economia do país, como inflação e juros baixos. Meta fiscal. Existe o risco da meta não ser cumprida? Não. A meta fiscal. Nós vamos cumprir, sim, a meta fiscal deste ano. Isso é que levou a um aumento da confiança da economia, em consequência, queda da taxa de juros real, estrutural da economia, queda da inflação e etc. Por quê? A trajetória de insustentabilidade da dívida pública foi quebrada. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, revisou para cima as projeções de arrecadação com a exploração dos seis blocos do pré-sal, leiloados na última sexta-feira. A estimativa de arrecadação subiu de R$ 400 bilhões para R$ 600 bilhões. Apenas com bônus de assinatura foram arrecadados mais de R$ 6 bilhões. Na prática, significa que mais dinheiro vai ser investido no Brasil e gerar emprego e renda, especialmente nos estados e municípios em que a exploração de óleo e gás é a principal atividade econômica. E o Brasil se associou à Agência Internacional de Energia, instituição que tem como objetivo promover ações para garantir a segurança energética. A entrada do Brasil deve colaborar com a modernização da agência e garantir que o país tenha acesso a mais informações na área. A expansão da produção de petróleo e a licitação para explorar óleo no pré-sal foram elogiados pelo diretor executivo da Agência Internacional de Energia, na cerimônia que formalizou a Associação do Brasil à agência. Faiti Birol lembrou também da liderança do Brasil na produção de energia de baixo carbono, como o etanol, e dos investimentos massivos em hidrelétricas. E tudo foi possível graças a políticas públicas. Ele afirmou que o conjunto de políticas importaram, importam e importarão, e vão servir de inspiração para outros países em todo o mundo. Com a Associação, a Agência Internacional de Energia, o Brasil terá maior acesso aos estudos de ponta realizados pelo órgão, que serão ferramentas para tomar decisões na área energética. Além disso, com a Associação, aumenta a participação do país nos debates sobre o futuro das matrizes energéticas no mundo. Formalizamos este ingresso no que o secretário chama de família, e isso significa o reconhecimento por parte da Agência Internacional de Energia da extraordinária importância que o Brasil tem no contexto energético mundial. Começa hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa em todas as unidades da Federação, exceto Santa Catarina, que é livre da doença. De acordo com o Ministério da Agricultura, a imunização de bois, vacas e búfalos será feita até 30 de novembro. Na primeira etapa deste ano, a cobertura vacinal atingiu 98% do rebanho, o que equivale a aproximadamente 192 milhões de cabeças. Praticamente todos os estados do país são livres da aftosa com vacinação. A meta do Ministério da Agricultura é eliminar a necessidade da imunização contra a doença até 2023. A febre aftosa é altamente contagiosa e compromete a produção pecuária, com queda na produção leiteira, perda de peso e até a morte dos animais. Outro prejuízo são as restrições à exportação de carne. E agora uma notícia boa e muito esperada. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, abriu hoje para visitação pública. A unidade de conservação estava fechada aos turistas desde o início de um incêndio que atingiu a região. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, o fogo foi totalmente extinto nesta terça-feira. Os incêndios afetaram quase 30% da unidade. A ação de combate ao fogo envolveu órgãos como o ICMBio, IBAMA e Força Aérea Brasileira. E agora falando em educação, quase 70% dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, consultaram o cartão de confirmação da inscrição até o início da noite de ontem. O cartão informa o número de inscrição, data, horário, local das provas, opção de língua estrangeira e os atendimentos específicos solicitados. O documento está disponível na página do participante na internet. E daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulga os dados consolidados de inscritos e a operação logística para o ENEM. O INEP também vai dar orientações aos participantes para aplicação das provas, que ocorrem nos dias 5 e 12 de novembro. Você acompanha ao vivo aqui na TV NBR. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.